Quando soube que a Nazaré não era minha mãe, meu mundo desabou. Tudo que eu sabia, tudo que eu acreditava, virou fumaça. Eu fiquei perdida, sem ter onde me apoiar por uma barra pesadíssima. Eu sei, minha querida, eu sei. Eu posso imaginar. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. A minha cabeça só ficava indo e voltando, sem saber para que lado ia. Foi uma solidão, um desespero, uma vontade de querer voltar e não viver nada daquilo. Eu não quero justificar porque eu fiz o que fiz e não fiz o que deixei de fazer. Meu amor do Deus, nem precisa. Foi muito difícil entender como as pessoas agiram. E saber como eu ia querer lidar com tudo isso. Eu estava pressionada por todos os lados. E ao mesmo tempo, eu me sentia em dívida. Eu não achava justo, nem ético. Não ficar do lado da Nazaré. Eu entendo e... Por mais que isso me choque um pouco, eu posso entender. Minha querida, ainda mais conhecendo ela como ela é, ela é capaz de mentir, de manipular. Eu não queria falar dela. Tá bom, desculpa. Depois de levar muito na cabeça, eu já consigo enxergar a Nazaré com outros olhos. E ela é... E ela é... Digno de pena. Eu não tenho raiva dela. Não? Eu sinto desprezo. Acho que eu... Eu tô um pouco perdida. Não tô falando coisa com coisa. Acho que não era nada disso que eu queria dizer. Eu só não sei por onde começar. Quem sabe eu posso lhe ajudar, minha querida. Às vezes um gesto vale mais do que mil palavras. Não quer me dar um abraço. Não quer me dar um abraço. Minha filhinha. Ah, minha filha. Minha querida. Minha filhinha. Minha querida, como eu sonhei com esse abraço. Como eu sonhei você me chamando de mãe, eu podendo abraçar minha filha. Minha filha querida, meu maior tesouro. Ah, minha querida. Quando eu morri pra conseguir te abraçar, ela não foi, não foi. Mãe. Mãe. Oh, meu Deus do céu. Minha querida. Você me chamou de mãe. Eu chamei, mas... Mas pra mim ainda é meio estranho, sabe? Eu... Eu sei que você é minha mãe, mas... Sem querer, eu pensei na outra. Eu sei, minha querida. Eu acho que eu vou ter que me acostumar aos pouquinhos com isso. Fique à vontade. A gente já levou tanto tempo pra se encontrar. Depois outro tanto tempo pra gente poder se entender. Eu posso aguentar o tempo que for pra você me chamar de mãe. Se você sentir mesmo por dentro que eu sou sua mãe. Mãe. Querida. Mãe. Mãe. Minha mãe. Isso, querida. Uma vez eu... Eu ouvi o Viriato falando com você no telefone. Ah. Ele te chamava de... É, mãinha. Ah, meu Deus. Esse é o dia mais feliz de toda a minha vida. Mas eu não posso ficar com esse momento sozinha. Eu tenho que dividir com os meus, quer dizer, com os nossos. Os que estão lá embaixo na sala. E com os que estão mais longe, lá no Monsievatel. Vamos? E finalmente a gente se abraçou. Ave Maria, vou mal, ó, chororô. Mas diga pra todos aí que eu e minha filha Isabel nos entendemos. Ah, desceu, desceu. Até que enfim as minhas preces foram atendidas. Agora eu posso dizer que finalmente eu e minha filha nos encontramos. Vamos descer, minha filha. O pessoal lá embaixo deve estar se roendo de tanta ansiedade. Espera um instante. Antes eu queria te contar uma coisa. Pois fale, minha filha, pode falar. Por enquanto só a Cláudia e o Edgar sabem. Mas é o que aconteceu. Eu... 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 Eu tô... Grávida. Ué, como você sabe, foi a Cláudia que te contou. Eu aposto, ela tem mania de se meter na minha vida. Não foi Cláudia, não foi ninguém que me contou. Fui eu que percebi, minha filha. Como assim? Você esqueceu que eu tive cinco filhos, inclusive você? Eu aprendi comigo mesma e com centenas de mulheres que me rodeavam a perceber quando uma delas está buchuda. Você... Você adivinhou. Desde o instante que eu lhe vi na igreja, no casamento de viriato com Maria Eduarda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.